Valeu, rapaziada, que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e o último herói da terra. Pontos barra barra br ponto ifune ponto cu barra video barra 5n4ptk, S igual centilitros, quando Xandão gastou 14 mil reais no PC e a pichal esqueceu o HD, esqueceu? Quando Xandão gastou 14 mil no PC e a pichal esqueceu o HD, esqueceu? A gente viu a Lirio, a Lirio, ei Lirio, sai fora, ai meu Deus do céu, é saudável, Lorena para de rir, automático rolando ali, Que porra que é essa? Que porra que é essa? Que porra que é isso? Que porra que é isso cara? Que porra que é isso cara? Vai tomando o cu, puta da puta Que porra que é isso? Olha ai o que o cara fez velho, ele ta louco Ele explodiu o computador Isso aqui ta parecendo um pouco de fraude hein Marconi super chatei 2 reais Valeu Marconi, tamo junto irmão Egito Begamer mandou 5 reais Ai cara Passando pra desejar uma ótima sexta pra você e todos do chat Pra você também irmão, valeu Abraço No look, agradeço Tweet.tv barra Egito Begamer Já divulgo aqui já irmão Ele ficou louco cara Ele ficou louco mano, que porra que é essa aqui? Que porra que é essa aqui? Aí ta bonzinho Tá bom Foi assim Ah, duvido mano Caio não pode Sai não, vai, sai Ah velho Vai se fodeu Cara totalmente problemático bicho Que isso Poxa Com fose E aí E aqui na minha casa